Música Não é aquele cego que vivia por aí pedindo esmola? Parece bastante com ele, mas não pode ser. Vamos até lá. Com licença. Você não é aquele cego que ficava por aí? Sou eu. Era. Não é mais cego. Mas como? Impossível. Um homem. Um homem chamado Jesus passou no meus olhos e mandou que eu fosse até o tanque de silhué. Ele foi, lavou o rosto e passou a enxergar. E onde está esse homem? Eu não sei. Quem de vocês, tendo cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto às noventa e nove e não vai atrás da perdida até encontrá-la. O bom pastor acha a ovelha, coloca em seus ombros e ao chegar em casa diz aos amigos e vizinhos, alegrem-se, alegrem-se, alegrem-se comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. Assim, haverá mais júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento. Vamos, quero ver o que esse novo Messias tem de tão diferente. O sal é bom, mas se perder o sabor, como vai salgar? Tem que ser jogado fora, pois não presta pra mais nada. Quem tiver ouvidos pra ouvir, ouça. Diga-nos, rabi! Quem lhe deu autoridade pra chegar aqui, expulsar os mercadores e ainda ensinar o que bem entende?